Que ele é mó piranho, ele te mata saca saca sem nem ter preocupação Ele te mata saca, 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 sem nem ter preocupação Ele te mata saca, 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 que ele é mó piranhão Ele te mata saca, 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 sem nem ter preocupação Ele te mata saca, 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 sem nem ter preocupação E a gente bota soca, 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 soca